Olá, está começando agora mais uma edição semanal do Alesc em Dia, com as principais informações do Parlamento Catarinense. Nesta semana, o Parlamento Catarinense realizou suas atividades em Lages, na Serra. A iniciativa faz parte da quarta edição do Alesc Itinerante, programa que leva a sede da Assembleia Legislativa para diferentes regiões do Estado. O presidente da Alesc, deputado Mauro de Nadal, destacou a importância da realização das sessões regionalizadas pelo Parlamento. Esse é um momento importante, é um momento diferenciado do processo, em que a Assembleia vai ao encontro dessas pessoas importantes, desses atores importantes, para ouvi-los. Então, esta é a essência do momento de estarmos deslocando o Parlamento, lá de Florianópolis, para várias regiões do Estado de Santa Catarina. Uma série de projetos foram aprovados em plenário pelos deputados estaduais durante a etapa do Alesc Itinerante. Confira agora quais foram eles. Foi aprovado em plenário o projeto de lei que cria o programa Turismo nas Escolas. A proposta de autoria do deputado Lucas Neves quer possibilitar que estudantes da rede pública estadual tenham acesso aos pontos turísticos regionais. Com a realização de atividades de extra-classe, como visitas monitoradas dos alunos a locais importantes para a cultura e o turismo catarinense, os estudantes terão a oportunidade de conhecer mais sobre o Estado. Conforme o deputado, o projeto deverá ser viabilizado por meio de parcerias entre prefeituras e setor público-privado. A gente precisa fazer com que o catarinense conheça Santa Catarina, fazer com que os nossos estudantes que estão nas nossas escolas também conheçam. Muitas vezes não conhecem nem a própria cidade ou os atrativos turísticos da sua cidade que dirá da sua região. Então a gente vem com esse projeto para incentivar políticas públicas dentro das escolas que façam com que a gente possa permitir que os nossos estudantes conheçam primeiro a sua região. Um projeto de lei que altera o Código Estadual de Proteção aos Animais para incluir a proibição do abate da espécie Leão Baio também teve aprovação em plenário. Conforme a proposta de autoria do deputado Márcio Machado, os infratores receberão uma multa administrativa por infração gravíssima. Os valores vão de 12 a 20 mil reais. Outro projeto, aprovado do mesmo deputado, pretende indenizar os proprietários rurais que tiveram rebanhos atacados pelo Leão Baio. Os projetos agora seguem para a sanção do governador. Um animal extraordinário, ele é inofensível ao ser humano, só se o ser humano for atacar ele por proteção, por defesa, também vai atacar o ser humano. O que está acontecendo? O Leão Baio para se alimentar, ele vai lá, mata uma ovelha e aí alguns produtores raivosos caçam um leão, matam um leão, que é crime. Matar o leão é crime. Então nós conseguimos ter uma grande vitória, que foi a aprovação desse projeto, que o Estado vai indenizar o produtor através de um fundo que já existe de sanidade animal. Então de repente o leão baio foi lá, matou uma ovelha, ele tira a foto, registra e faz o processo para poder receber essa indenização. Então nós conseguimos essa grande vitória e também a outra no que tange a acirrar a multa de quem matar o leão baio. Porque ele já é proibido, então nós temos que ampliar para que ele possa ser protegido. O entreveiro e a paçoca de pinhão, pratos típicos da região serrana, podem se tornar um patrimônio cultural em Santa Catarina. Dois projetos de lei declaram essas comidas como parte importante da cultura estadual. As propostas, de autoria do deputado Márcio Machado, têm a intenção de valorizar e reconhecer o pinhão como iguaria culinária típica e popular. Os projetos aguardam agora a sanção do governador para se tornar em lei em Santa Catarina. Nós conseguimos implantar com patrimônio imaterial, cultural, para que a gente coloque em outro nível a nossa região. Nossa região é belíssima, nós temos condições de fazer coisas extraordinárias, mas reconhecendo essa cultura que vem de raízes mais profundas do nosso povo, onde caiu lá uma pinha, abriu, ele cozinhou, misturou carne, ali se saboreou. Então eu vejo e imagino essas pessoas, esses antepassados nossos, fazendo isso para poder ter uma sustância, ter uma atividade mais forte de uma luta laboral que antigamente era muito pesada e que agora realmente a Assembleia aprova. Ainda falando sobre o pinhão, uma proposta aprovada pretende incluir o alimento na merenda das escolas da Rede Público Estadual de Santa Catarina. De acordo com o texto, o governo do estado deve adquirir o pinhão diretamente da agricultura familiar, da economia popular e solidária e dos empreendimentos familiares rurais. Segundo o autor do projeto, o deputado Neody Sareta, o objetivo é aumentar o consumo do pinhão catarinense, além de aproveitar o potencial produtivo das pequenas propriedades. Lembrando que todos os projetos aprovados aguardam agora a sanção do governador para se tornarem leis em Santa Catarina. Ele reforça a questão econômica dos produtores, dos agricultores, ao terem esse produto adquirido diretamente para a merenda escolar. E ao mesmo tempo, lembrando que reforça a merenda escolar com produto nutricional de alto valor agregado. E portanto, aqui, além da valorização da região serrana e dos produtores, nós temos também a questão econômica para os agricultores e para os alunos o valor nutricional do pinhão catarinense. Nesta edição do Olesc Itinerante, vários projetos avançaram na tramitação. Os deputados-membros da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram um projeto de lei que inclui o combate à dependência tecnológica na política estadual de educação digital. Conforme a justificativa apresentada pelo autor da proposta, deputado Napoleão Bernardes, o detox digital consiste em uma desconexão periódica de telas e no uso de estratégias para reduzir o envolvimento com mídias digitais. Todos os estudos da psicologia e da psiquiatria estão a indicar que esse excesso da dependência das telas é um vício a uma epidemia. E com certeza tem que haver uma reflexão a esse respeito. Existe um direito sagrado para as crianças que é o direito de brincar. O brincar faz bem, o brincar é pedagógico e tudo na vida é equilíbrio. É importante voltar a ter equilíbrio nas coisas. E esse excesso realmente está fazendo o mal tremendo em todos os aspectos do desenvolvimento das crianças, dos adolescentes e por isso a nossa ideia de uma reflexão, de uma conscientização a respeito desse tema. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou dois projetos de lei para popularizar a manobra de Reynes. Essa técnica de primeiros socorros é usada em casos de emergência, quando acontece uma asfixia provocada por um pedaço de comida ou outro corpo estranho preso nas vias respiratórias e que impedem a pessoa de respirar. De 2009 a 2019 foram quase 3 mil crianças que morreram por engasgamento. Aliás, todo ano morrem no Brasil 3 mil pessoas engasgadas. Então é uma morte que a gente poderia dizer acidental, mas evitável se as pessoas conhecessem a manobra de Reynes e aprendessem sobre ela, seja no hospital, seja nos postinhos de saúde. É um projeto importante a fixação deste cartaz em locais que ofertem comida, restaurantes, bares, escolas públicas, privadas e com uma contribuição do Corpo de Bombeiros que é a colocação do QR Code que vai direto para um vídeo do Corpo de Bombeiros ensinando essa manobra que salva vidas. Hoje a gente vê, infelizmente, muitas crianças, muitos bebês perdendo a vida porque se engasga com leite materno ou com outros tipos de comida, enfim. Os deputados da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram um projeto de lei que busca permitir que empresas possam comprar do Estado o direito de rebatizar nomes de eventos e equipamentos públicos estaduais. Conforme o texto, a transferência legal dos direitos de nomeação para instituições privadas possibilitará uma melhoria na infraestrutura oferecida aos usuários. Entre os equipamentos que poderão ser renomeados estão aqueles direcionados a saúde, esporte, cultura, educação e lazer. O PL prevê que as concessões serão feitas por meio de edital e processo licitatório. A proposta é de autoria do deputado Matheus Cadorim e teve a relatoria do deputado Antídio Lunelli. A iniciativa privada para investir no setor público, para fazermos essa parceria, nós precisamos de ter segurança jurídica. E é isso que nós estamos fazendo aqui e entendemos que é extremamente positivo porque é um dinheiro a mais que entra em cima dos investimentos do setor público. Naturalmente que a iniciativa privada onde coloca dinheiro quer retorno, mas é uma forma também de darmos muito mais agilidade aos nossos estádios, às arenas, a tantos e tantos espaços públicos que nós temos e que não está sendo bem aproveitado. A Comissão de Finanças e Tributação também aprovou a criação de uma política de incentivo ao vino-caprino-cultura. Segundo o projeto de lei, a produção de cabras, bodes, carneiros e ovelhas é uma atividade ainda pouco explorada no Brasil e que precisa de fomento. Fazem parte das diretrizes da política o incentivo ao consumo de carne dos animais, o estímulo à produção de lã e valorização dos trabalhadores do ramo. Além disso, a matéria de autoria do deputado Pepe Colasso prevê a disponibilização de apoio técnico e operacional aos produtores. Principalmente incentivar os nossos agricultores que potencializam esse tema aqui no estado de Santa Catarina. A gente tem uma vocação para isso. No sul do estado tem produtores que já estão qualificando essa produção, inclusive com selos de qualidade. E com isso já existem movimentos no estado de Santa Catarina para a criação de cooperativas, para potencializar cada vez mais a produção. A Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural aprovou um projeto de lei que busca conceder auxílio financeiro para produtores rurais que adaptarem as instalações elétricas das propriedades ao sistema trifásico de energia. O auxílio deverá ser entregue aos produtores por meio de créditos na fatura de energia elétrica. Após realizar a adaptação da rede, o produtor rural que quiser requisitar o benefício deverá comprovar a adequação das instalações, o custo financeiro e a aplicação integral dos recursos públicos disponibilizados para a execução do projeto. A proposta é de autoria do deputado Altair Silva, presidente da comissão. É um projeto extremamente importante porque nós vamos atrair também recursos privados para que nós possamos fazer a expansão das redes trifásicas no interior de Santa Catarina. É mais uma alternativa. O Estado já vem se esforçando, fazendo em média 500 quilômetros por ano, mas 500 quilômetros por ano, devido à necessidade que nós temos nos municípios catarinenses, ainda é um programa muito tímido e nós precisamos de algo mais veloz, que atende mais a demanda dos catarinenses. Durante a reunião da Comissão de Assuntos Municipais, presidida pelo deputado estadual Tiago Zilli, a tribuna teve a participação de quatro entidades. A Associação dos Municípios da Região do Contestado e da Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina. Elas apresentaram seus trabalhos e falaram das demandas existentes em suas regiões. Ao final, o presidente fez uma avaliação da reunião. A Amurc foi falada pelo senhor Roberto, a explanação, os seus pedidos, como ela interage com a região aqui. E também da Amplast, que o senhor Luciano fez uma explanação muito grande, mostrando os potenciais, a economia, o agronegócio, a força de cada região. Então, eu acho que foi importante por isso, para a gente conhecer, aproximar a Assembleia aqui das pessoas, das entidades. Olha, estamos muito contentes porque está sendo um sucesso e as pessoas estão participando bastante com sugestões e também com pedidos para a Assembleia, que também faz parte da vida e da luta de cada um. Essa edição do Alesc Itinerante contou ainda com a instalação de uma frente parlamentar de apoio ao microcrédito e às microfinanças. O objetivo é promover dentro do parlamento catarinense discussões que buscam a proteção das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais. O novo colegiado terá os trabalhos coordenados pelo deputado Mário Mota. O nosso estado é um dos que tem o maior número de instituições que apoiam os pequenos e médios, eu não diria os grandes empresários de pequenas e médias empresas, é assim o correto, com microcrédito também para informais, numa área que é tida como uma das que apresentam a menor inadimplência nas prestações. O Alesc Itinerante fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima semana!